Então, mantendo o lado direito, de baixo pra cima e vou sair aonde? Onde tá a linha. Tô até furando ela mesmo, vou passá-la aqui por baixo. Lembrando que pra você ter uma imagem bem legal, como você tá tendo, eu limito um pouco o meu movimento aqui, tá? Mas, eu vou conseguir mostrar direitinho pra vocês, tá bom? Então, aqui, ó, eu vou dar uma distância, lembra que nós estamos treinando, tá? Então, eu vou dar uma distância de mais ou menos um meio centímetro, eu puxo... Eu não fiz um risco aqui, eu poderia fazer um risco? Poderia, mas eu não fiz. Então, aqui, ó, mas lembra que eu tenho que usar as canetas que saem com calor ou com a lavagem, tá bom? Então, aqui, ó, eu vou dar uma distância, vou subir a minha agulha reta, ó, lá na linha. A minha linha mantendo pro lado direito, a agulha vai sair em cima da linha, e eu vou puxar. Aí, eu fiz o segundo pontinho, tá vendo? Eu gosto de segurar aqui, ó, com meu dedo, e continuo aqui no treino. Então, essa aqui é a base do caseado. Como começa, né, o pontinho. Eu tô dando distância pra você ver como ele é executado. Eu já tô dando distância pra você ver... Aber e aí... O que é isso?